Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Amigos, se você não me conhece, eu sou o Chico E eu já tô aqui na Califórnia, mano, cometendo atos de infração, porque eu tô dirigindo e gravando com vocês Bom, se você tá acompanhando nossos vídeos aí, vocês sabem que a gente tá, a gente não é Eu tô passando alguns dias aqui nos Estados Unidos, já trouxe aí conteúdo, alguns vlogs pra vocês de Nova York De comida, e agora acabei de chegar na Califórnia depois de uma canseira no aeroporto Consegui pegar o carro aqui, não era o carro que eu tinha escolhido, mas pra variar, deu B.O. lá Eu acabei pegando um Malibu, que se eu não me engano, no Brasil é o Cruze, Cruze Sedan Então acabei pegando ele, porque até ficou mais barato, eu tinha inicialmente pedido um Mustang Que era um pouco mais caro, não era tão mais caro, mas eu ia acabar gastando mais durante a viagem Porque o Mustang consome três vezes mais gasolina que esse carro aqui Então ia acabar saindo bem mais caro, e na hora que deu a cagada toda, eu falei Bom, acho que é um sinal, então vamos trocar Peguei um Sedanzão, porque aqui na Califórnia há boatos que não está tão seguro assim Isso aqui foi ato de vandalismo, a pessoa quebrou aqui pra tentar roubar as coisas aqui Achou só umas roda véia que eu tenho aqui, e mais nada Então eu preferi pegar um carro fechado, portar malas grandes pra eu poder ficar com as malas sem estar à vista E é isso, o que vai acontecer aqui na Califórnia? Desembarquei aqui em San Francisco A ideia é fazer a road trip pela Highway 1 Então vai ser pegar a costa inteira ali pela praia e ir de San Francisco até San Diego Então provavelmente o vlog eu vou dividir ele em duas ou três partes Uma parte aqui em San Francisco, uma parte em Los Angeles e a outra parte já em San Diego E aí aqui na Califórnia tem algumas coisas interessantes, por exemplo Aqui tem uma hamburgueria que chama Win & Out Que só tem aqui na Califórnia, não tem mais nenhum outro lugar Então eu vou gravar lá Aqui na Califórnia tem o McDonald's mais antigo do mundo Que é uma das primeiras unidades, eu quero ir lá também pra gravar Aqui na Califórnia, se você, assim como eu, é fã de Velozes e Furiosos Aqui é onde foi gravada a maior parte dos filmes Então a casa do Toretto, a lanchonete do Toretto Vários pontos estão aqui Então a gente vai ter bastante coisa pra gravar E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do trecho Onde eu já tô indo dar uma volta aqui por San Francisco já E aí eu vou mostrando pra vocês Esse carro é muito bom Ele ainda tem um teto solarzão bravo Como que abre, eu não sei como abre ainda Acho que é aqui Olha lá Tami Aqui tá um calor danado Quantos graus tá, não sei, tá em Fahrenheit Não sei Mas aí ele tá na casa dos 30 graus Então é isso Vamos dirigir aqui um pouco Quando eu chegar no primeiro lugar que eu quero parar Provavelmente eu não sei se eu vou parar pra comer antes Ou achar alguma coisa interessante pra comer antes Não paro pra comer antes Na próxima parada eu já volto com vocês Até mais, estamos juntos Cheguei aqui na cidade já Saí da estrada Estou a 8 minutos Da primeira parada Mostrar pra vocês um pouco como que é a cidade aqui Um Jetta Aqui no Brasil Esse é o Bora Quem conhece? Deixa aí nos comentários se você conhece Aqui como todo lugar dos Estados Unidos Aqui também Cada esquina tem um Starbucks Já tem um aqui na frente Na esquina Confesso que eu tô um pouco com receio Andando, olhando pra todo canto Parece que eu tô no Capão Redondo De tanto medo que Que me botaram da situação aqui pela Califórnia Principalmente em São Francisco Mas é isso Não é possível que eu saí do Brasil Nasci e cresci no Capão Redondo Pra ser asfaltado na Califórnia Bora lá Daqui 7 minutinhos a gente já tá chegando na primeira parada E aí eu volto com vocês Acabei de passar uma coisa que eu queria mostrar pra vocês Mas não Não deu tempo de virar a câmera Então Até daqui a pouco Outro ponto interessante É que aqui Os motoqueiros não andam no corredor Eles andam atrás dos carros Se fosse no Brasil, filhos Os caras já estavam longe Tá louco? Se liga no tamanho dessa ladeira Não sei se no vídeo dá pra ter a real noção Do que que é isso daqui O bagulho é muito Isso é louco, doido Dependendo do carro não sobe não, viu? Bom, estamos a 2 minutos Ou menos da primeira parada que eu quero fazer Que é aqui na Lombard Street Que é a famosa rua que é em zigue-zague Que ninguém sabe o porquê dela ser assim Será que tá aberto pra descer com o carro? Tá Então a gente vai descer Depois eu paro o carro Pra gente conhecer a pé caminhando Ihuu Olha isso, como que a rua é Agora eu vou ver Se eu acho algum lugar pra parar o carro aqui A gente dá uma volta a pé também Vamos ver Vou pegar a escada aqui Tem que ir Ó, puta escada Se esse vídeo não mereceu um like Pelo tanto de escada que eu tô subindo aqui Ó O mais louco É a vista Que vai ter lá de cima Se liga Mano, a parada é meio bizarra, sei lá Não consigo É uma rua Em Em zigue-zague inteira Não sei qual que é o sentido Dizem Que ninguém sabe o real motivo Então só resta Acreditar Terminar de subir aqui Quando chegar lá em cima Aí eu mostro mais Bom, e é isso Aqui é basicamente isso É Não Sei lá Ponto turístico é isso daí Alguns não dá pra explicar Que é uma É uma rua Que por ser assim ficou famosa Mas essa vista aqui Eu achei muito irada Você vê, mano A rua vai até Sei lá onde É umas puta ladeirona Agora eu vou descer ali Pra tirar uma foto Pegando A vista total De baixo pra cima E Entrar no carro E parar pra comer em algum lugar Porque eu tô morrendo de fome Última vez que eu comi Foi no aeroporto ainda Era umas 5 horas da manhã Comida do avião até aqui Péssima Aliás Nem teve comida, né Teve uns petiscos Pra um voo de quase 6 horas Só petisco é sacanagem E não é barato não Agora eu já tô chegando aqui Nesse mesmo take Eu já vou mostrar pra vocês Como que é De baixo pra cima Dá uma olhada E é isso Agora Bora almoçar Bom Primeiro ponto em São Francisco Visitado E agora a gente vai Pro segundo ponto Que é a Golden Gate Provavelmente o caminho Vai ser muito bonito Porque aqui é onde eu tô parado Eu já tô vendo o mar ali Não sei se vocês conseguem ver Pelo vídeo Então chegando lá Eu já volto com vocês Porque eu não quero tomar multa À toa também, né Então é isso Tamo junto até já já Olha que bagulho bonito Tchau Tchau Tchau